Galera, mais uma caçada gamer. Eu sou Beto Bacelar do canal BB Games. Vamos atrás das xeliques em São Cristóvão? Bora! Olha essa quantidade. Olha a quantidade de jogos. 700 conto, mas só de jogos ali deve ter uns 400. Show de bola, risão. Risão completas. É galera. Mas quem paga 700, uma feira de ano. Isso é 10. Quebra! Olha a quantidade de controle gente. Muito bom. Essa é meio salgadinha, mas de acordo com a necessidade vale a pena. Controle. Esforço. Tenda. É, eu acho muito bonito. Ap. Nessa câmera. Me valeu muito dinheiro, hein? Apideiro. Olha isso aí, rapaziê. Aí ó, PSG. Vem que tá bombando, hein? Eita, tem... Xbox. Box 750 aí. Olha os cantorinhos. É muito legal, né? Excelente. Vai, gente. Olha aí. Uma coisa na barraca do Anéga. Olha aí. Tá vendo aí? Olha os cantorinhos. E aí 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 Show de bola hein Controle de Xbox Com fio né Vambora rapaziada É controle que vocês precisam Galera Tem ó Tem um de P1 aqui espertão Olha o de P1 E aí E aí Olha Pratinho Sério que é esse? Quer ter a text Estante aí Bom dia Oi amigo Oi Oi Moreno Deixa eu dar uma olhadinha no salário É Olha a gente A gente não tinha entendido Eu cheguei para comprar Eu cheguei para comprar O leu do 200 Esse vinho aqui está quanto? Oitava, vinte reais Esse aqui dá para ele Quanto? Vai ser que vinte reais Não Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha É isso galera Bom dia Bom dia Bom dia Então quantos jogos de Play 3? Quarenta caras Acho que está de Play 1 Aqui está bonitão Vou botar aqui para tirar do som Direção da Direção do som Direção do som Direção do som Olha galerinha Oitenta vinho Peça Um R4 Está bonitão Estou com medo aqui Estou meio com medo desse Carregador aqui Acho que está com problema Não tenho muita certeza É Acho que ele está com problema Olha a barra né não Esse aqui é o dilema Olha isso Olha isso galera Olha cada Olha cada Olha cada Segura de ação Olha isso Pô meu irmão Com tudo com tudo Vamos dizer que tiver umas cinquenta barraca Meu irmão Vamos dizer que tem umas cinquenta barraca Oitenta contas cada uma Faz o preço aí Era trinta né Hã? Era trinta Era oitenta Agora está oitenta Meu irmão tu chega já devendo oitenta Aí tu tem que Tu come negócios Gasolina É? Pô meu irmão Que isso Minha venda está fraca De aí Não tem mais mercado E o cara reclama Não aparece um relógio Um oito Ali tem um Uma caixa do um oito Ali mas não tem um fundo Bastante coisa Tá tudo ruim Não se encontra Antigamente não tem um JK Tendo aí Com a caixinha Cem reais Mas sem controle né É É É É Olha a tecladinha ali Olha a tecladinha ali Olha a tabla Um conezinho, muito em vinho, um cartuchinho de caixa, tarra, tem bastante coisa, olha que é a tarra, a tarra eu acho que é essa carcaça né, que eu pergunto, tenda, é isso pra vocês galera, a chelicinha top é da época, a chelicinha top é da época, a chelicinha olha galera, o que vocês acham, controlinho aí, tem HD, controlinho 64, controlinho de 64, umas coisinhas boas por aí né, mais coca, olha galera, o neto de esquerda, cinquantão, eu espero aqui que eu não sei o que é bonito, é isso aí né, nossa TV, veja né, tá a tablet, tá a tablet, depois uma periodinha de carro, alguma coisa que é assim, positivo ali, olha isso, é algo da legal, não sei porque é mais mas tu tranquilo, o neto que o cara não tá aqui pra dar o preço, e não é de fonte isso, tá tranquilo, bora, bora como é isso? 3.2.0 na caixa, tá bonito hein, aquela caixinha esperta interessante, e esse aqui ó, N64, não tem aparecido aqui na feira não os controles vinho, mas tá no barato, a fonte ali é interessante, a fonte até tá interessante os controles o cara que vem de sinto, mas tá muito surriado, mas é grave né galera é esse galera, isso aqui é uma ladinha de PM ó, nesse final, mas tem bastante, veja galera, olha esse vários controles, olha que o controlo tá, não dá né o salgado, olha o salgado, olha o café, olha o café, olha o café é, olha o salgado, o café, olha o café, olha o café, olha o café olha o café, olha o café, olha o café esse ai é só chapinha, esse ai é um devolho, que roubaram Beleza Olha isso galera Olha isso Foi dois É mata aqui Tap Rory Rory Rory, simples, controle Show Fets, vim Baixante Temer hoje na feira né Não tem link, master assist tem 3 galera Tá inteirinho E esse controlinho Esse controlinho vale uma grana Vê bichinho Playstation Rory 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 E esse aqui Esse aqui Fazval Olha esse galera Tem bastante coisa É irmão? É teu pai? É teu pai, irmão? É pai e filho? Todo dia ele briga, toda semana ele briga com o tipo Olha lá Show de bola, hein galera? Bastante casador Então vocês aí, ó Se extraírem, se precisarem Se gostam, ó Feira de São Cristóvão, Games Retroço Na caixinha, né? Eita Olha esse aqui, bicho Olha esse bicho, ó Grande mala, hein? Então aí galera A única aquisição Fazer um item que eu precisava muito E o meu desse aqui deu problema E eu tô aguardando aí uma Estalona A bazuca Do Play 3 Chegar pra mim Então eu tô Peguei esse aqui, né? O cara queria vender os dois O preço bom é 15 reais Lógico que eu peguei Agora eu vou dar uma Testada neles Pra ver se funciona Deixar na carga Umas horinhas Mas lá tá dando até Quando eu tô aqui, aqui Até acendeu uma luzinha aqui Acho que é aqui Até acendeu Vamos ver Parece que tá em bom estado Vamos ver Que bicho que dá Mas como eu disse Tô colocando apenas Itens necessários Com muita facilidade Entendeu? Então é isso É... Não se esqueça Não se inscreva no canal Deixar aquele like Começar Se possível Se puder Fornecimento Que ajuda muito o canal Tá bom galera? Um abração a todos E fiquem com Deus Que é isso Olha o segurança Olha o segurança Olha Começou a gravar Ele vem Ele não joga nada Fica aí no jogo Mas não joga nada Valeu galera Um abração a todos Fiquem com Deus